Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes, Copa Ione Borba Dias. Porto Alegre sedia a 35ª edição do tradicional torneio mundial de tênis sênior. Um papo com a atleta Nayuri Rigo, prata no sul americano, sub-23 de Eptato. E mais, os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes está no ar! Integrante do programa Esporte Universitário da Fevale, atleta Nayuri Rigo, foi um dos destaques do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo disputado há duas semanas em Guayaquil, no Equador. A gaúcha de Estância Velha conquistou a medalha de prata no Eptato, somando 5.147 pontos. Mais detalhes, quem dá para a gente é a própria Nayuri, que vai conversar conosco agora aqui no TV Esportes. Boa tarde, parabéns Nayuri, obrigado pela gentileza e atenção com a gente. E Eptato, né, requer aí um bom desempenho. São provas de 100 metros com barreiras, 200, 800 metros rasos, lançamento de peso, dardo, salto em altura. Tem que ter preparo físico, né? Conta para a gente um pouquinho do treinamento, preparação para tantas competições diferentes. São treinos diferentes, rotinas diferentes. Conta para a gente como é essa dinâmica. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? São várias provas, então requer um treinamento muito extenso e muito árduo, né? Durante toda a semana. E a gente treina todas as modalidades durante os seis dias da semana. Então, cada dia a gente procura treinar sempre duas modalidades e mais o treino físico. Então, a gente tem aí umas quatro horas de treinamento por dia. É bastante tempo, assim, se dedicando para conseguir obter bons resultados e para conseguir cada vez melhorar mais o desempenho, né? Tem alguma delas que tu te consideras especialista? A nossa marca, ela é convertida em pontos, né? Existe uma tabela mundial que é usada em todos os lugares do mundo. A mesma tabela de pontuação, né? Então, na prova onde eu mais somo pontos hoje é o salto em altura. Mas eu ainda tenho muito a melhorar, assim. Em questões técnicas, a prova que eu acredito que eu seja mais técnica é o arremesso do peso. Desde quanto estás na seleção brasileira? Representei a seleção brasileira em 2016, no sul-americano sub-18. Quando eu fui campeã sul-americana sub-18. Desde 2016, eu não integrei mais a seleção brasileira. Eles sempre são feitos os chamamentos, né? Então, sempre são feitos as convocações. Então, eu não consegui mais ser convocada para representar o Brasil em outra competição internacional desde 2016. Agora, então, eu retornei a seleção através da convocação para o sul-americano sub-23, né? Então, a gente não fica definitivo, assim, na seleção brasileira. A gente é convocado sempre a novas competições que virão, né? No Equador teve ouro na Colômbia, dobradinha brasileira, né? Prata e bronze. Conta um pouquinho dessas competições para a gente. Foi uma prova muito disputada, né? As pontuações do primeiro lugar ao terceiro lugar foram bem próximas. Então, durante todas as provas, a gente oscilava na liderança do Estado. Eu terminei o primeiro... São dois dias de provas. Eu terminei o primeiro dia em primeiro lugar. Mas eu tive uma pequena lesão na posterior esquerda da coxa, que não me deixou me desempenhar com tanta técnica o segundo dia de competições, né? Então, eu tive que dosar um pouquinho a minha participação nas outras provas. Eu ainda tinha o salto em distância, o lançamento do dardo e o 800 metros rasos. Com a ajuda da equipe médica, a gente tratou, a gente fez fisioterapia e decidimos, então, continuar por eu estar liderando a prova, né? Então, eu acredito que, tanto por esse contratempo que a gente teve, quanto pela atmosfera da competição e pela importância da competição, eu fiquei bem feliz com o resultado e poder trazer essa medalha aqui para a nossa região, para o nosso país, para a FEVAL. Estou muito feliz. Maravilha. Como é que foi o início no esporte? Como é que foi a tua história no esporte e também a questão da escolha da modalidade, do heptato? Eu iniciei na escola, né? Nós tínhamos as Olimpíadas Municipais das Escolas, no município onde eu resido, né? Atualmente. E nós sempre competíamos na cidade de Ibotí, que é onde tem uma pista de atletismo, né? E a Ibotí também tem a equipe. Então, depois de competir dois anos, eu recebi o convite para integrar a equipe de atletismo de Ibotí. Então, eu comecei a treinar lá e me dedicar ao esporte através dessa Olimpíada Escolar, né? Que o município nos oferecia. Depois do convite para integrar a equipe municipal, vieram as competições mais importantes, né? Vieram estaduais, vieram campeonatos brasileiros e sempre busquedados, né? E aí já se passaram 11 anos desde que eu iniciei no esporte, né? E a escolha da modalidade, ela veio mais intuitivamente, assim. Eu sempre consegui fazer todas as modalidades bem, mas eu não tinha uma que se sobressaía muito. Então, já que sabe fazer tudo, fazer fácil, né? Bom, para 2021, quais são as próximas competições? Tem algo já em vista aí? Sim, sim. Eu tenho mais duas competições. A primeira é os Jogos Abertos de Santa Catarina, porque atualmente eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu represento uma equipe de Santa Catarina, a Blue de Blumenau. Então, nós temos ainda os Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, que vai, se eu não me engano, no dia 22 e 23 de novembro, agora, no final do mês, no próximo mês. E ontem eu tive a grata notícia, né? De que eu fui convocada novamente para a Seleção Brasileira para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior em Cali, na Colômbia, também no final de novembro. Vai ser do dia 25 de novembro ao dia 6 de dezembro, os Jogos Pan-Americanos. Então, vamos estar aí, mais uma vez, representando o Brasil numa competição internacional. Muito bem. Maravilha. Parabéns. Nayuri Rigo, destaque aí do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de atletismo, vai aqui no Equador, e medalha de prata no Epitato. Obrigado, Nayuri. Obrigado, 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 Nayuri. Grande abraço, sucesso. Vamos ficar na torcida. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, eu que agradeço a disponibilidade de vocês. E a gente segue falando de atletismo. O time de atletismo do Colégio Teutônia sagrou-se campeão do Campeão Estadual de Atletismo Sub-14. A competição organizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul foi disputada sábado passado na pista atlética do Colégio Teutônia. O colégio terminou o estadual apenas um ponto à frente do Instituto de Educação de Novo Hamburgo, na classificação geral. No feminino, o Colégio Teutônia ficou com o vice-campeonato, atrás apenas da Sojipa. No masculino, taça para o Colégio Mauá, de Santa Cruz do Sul, com o Instituto Educacional de Novo Hamburgo, em segundo. E no Chile, fundista gaúcho conquistou a medalha de ouro no torneio internacional Orlando Guaitá. Guilherme Kurtz, de passo fundo, cumpriu o percurso da prova de 3 mil metros em 8 minutos 33 segundos e 91 centésimos e conquistou o título da modalidade domingo passado na pista de San Carlos de Apoquindo, em Santiago. O atleta gaúcho, de 27 anos, e a paulista Tainá Guirino Fernandes, de 21, foram os destaques brasileiros da competição, retomada depois de um ano e meio de paralisação das atividades, em consequência da pandemia. Além de chilenos e brasileiros, o torneio internacional Orlando Guaitá contou com a participação de atletas da Argentina, Colômbia e Equador. Campeã sul-americana de salto em distância no sul-americano de atletismo sub-23 no Equador, Tainá somou mais um ouro na modalidade, com a marca de 6 metros e 35. Em Brasília, Guilherme venceu as provas dos 800 e dos 1.500 metros nos Jogos Universitários Brasileiros. Acontece no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais, desde a última quinta, em Belo Horizonte, a sexta edição do Meeting Paralímpico, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A competição reúne 107 dos melhores para-atletas brasileiros de atletismo e natação. Entre os competidores, alguns dos medalhistas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E a natação do Rio Grande do Sul começou a semana nadando, debraçadas em competições nacionais e internacionais. No Catar, atleta gaúcho chegou em quarto lugar na Copa do Mundo da modalidade em piscina curta. A terceira etapa da competição foi disputada em Doha, no Catar. Fernando Schaeffer concluiu a prova final nos 200 metros rasos em 1 minuto 43 segundos e 50 centésimos. Um segundo e meio atrás do terceiro colocado, Danas Ripsis, da Lituânia. O sul-africano Matuel Salles ficou com a prata e o ouro com Hwang Sung-hud, da Coreia do Sul, com um tempo de 1 minuto 41 segundos e 16. O nadador gaúcho foi o quinto colocado nos 400 metros e sexto na prova de 100 metros. Nas águas do Guaíba, em Porto Alegre, a nadadora gaúcha Viviane Jungbluth e o paulista Bruce Hansel ganharam tudo no Campeonato Brasileiro de Maratona Aquática e vão representar o Brasil no Festival Aquático da Federação Internacional de Natação, marcado para dezembro em Abu Dhabi. O brasileiro foi disputado na raia do Grêmio Náutico União, na Ilha do Pavão. No sábado, a atleta do União conquistou a medalha de ouro na prova de 10 quilômetros, com tempo de 1 hora, 56 minutos e 41 segundos. Pouco mais de 7 minutos e meio depois, sua irmã, Celina Jungbluth, chegou em terceiro e garantiu medalha. No domingo, na prova dos 5 quilômetros, nova vitória de Viviane Jungbluth em 54 minutos e 51 segundos e mais um bronze de Celina. Representando o clube Paineiras, Bruce Hanson também foi o primeiro nas duas provas. Na de 5 quilômetros, prata para o unionista Luiz Felipe Loureiro, com tempo de 54 minutos e 51, um segundo a menos que o campeão. Na de 10 quilômetros, ouro em 1 hora, 54 minutos e 2 segundos. Tênis de praia. A sede do União, no Alto Petrópolis, sediou, no último final de semana, a sexta edição do Aperto de Beach Tênis. As finais foram disputadas no domingo. O quarto Aperto do União, claro, de Beach Tênis, encerrou no último domingo, na sede Alto Petrópolis do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Foram mais de 500 jogos disputados em 27 categorias e 500 jogadores no total. O torneio contou pontos para o Grupo 1 do ranking da Federação Gaúcha de Tênis e foi válido para a Copa das Federações de 2022. Tênis de quadra. O clube de tiro e caça de lajeado reuniu 260 atletas de diversas categorias para a disputa da nona Copa CTC da modalidade. A competição distribuiu mais de R$ 22 mil em prêmios e contou pontos para o Grupo 2 do ranking estadual da Federação Gaúcha de Tênis. Em quadra, tenistas de diversos municípios do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e até do Uruguai promoveram confrontos de alto nível ao longo do final de semana. Números 2 e 8 do ranking brasileiro, os gaúchos Gabriela Sé e Guilherme Clésar confirmaram o favoritismo e conquistaram os títulos em primeira classe feminino e masculino da Copa CTC. Atletas da Associação Leopoldino Juvenil, os dois venceram as suas finais por 2 a 0, parciais 6-3, 6-0. Gabriela superou Raquel Martini da Ava e Clésar derrotou Yuri Radomsky, do Clube do Comércio da Capital. TVA Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com futebol, tênis e agenda. Não sai daí! Estamos de volta aqui com TVA Esportes e agora a gente fala um pouco de basquetebol, competição mais importante do calendário brasileiro da modalidade. O novo Basquete Brasil começou no último final de semana com derrota dos dois representantes gaúchos na competição para o Minas Tênis. Na segunda-feira passada, o União Corinthians perdeu em Santa Cruz do Sul por 59,77. Na quarta, mais uma derrota do Caxias, só que dessa vez em casa. O time da Serra volta às quadras na próxima quarta contra o Rio Claro em São Paulo, às sete e meia da noite, mesmo horário e adversário do União Corinthians na próxima segunda-feira. Mais esportes neste final de semana? Acompanhe na Agenda Esportiva. Campeonato Mundial Masculino de Boxe termina no próximo sábado em Belgrado, na Sérvia, o primeiro grande teste do pugilismo brasileiro, depois do desempenho histórico nas Olimpíadas do Japão. Convocada com três dos quatro atletas que brilharam em Tóquio, a seleção nacional começou forte a competição, aberta no último final de semana. Com um nocaute técnico no terceiro round, Wanderson Oliveira venceu o tailandês Atishai Fuensap, campeão mundial de boxe juvenil de 2018 na categoria até 67 quilos. Também na segunda-feira, Luiz Oliveira, na categoria até 57 quilos, derrotou Tso Yu de Hong Kong. Os olímpicos, Keno Marley, até 81, e Abner Teixeira, 91 quilos, também integram o time Brasil. Termina neste domingo em Joinville, Santa Catarina, o brasileiro masculino de Bocha Paralímpica. Promovido pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes, a competição deve receber cerca de 100 atletas de mais de 20 estados do país. Classificados pela seletiva Rio Grande do Sul, realizada em setembro no Centro de Atividades Lothar Kern, em Portão, Rafael Vargas Teixeira representará a Bocha Gaúcha pela classe BC1, Luciano Ribeiro pela BC2, Rian Carvalho Machado pela BC3 e Alain Flores pela BC4. Todos para desportistas do clube Aça Cepode. Alguns dos competidores brasileiros em Tóquio também confirmaram participação. O Campeonato Feminino da Modalidade está marcado para novembro na cidade de Blumenau, também em Santa Catarina. Campeonato Sul Brasileiro de Golfe. A partir do próximo domingo até o feriado de terça-feira, dia 2 de novembro, a capital gaúcha será sede da 71ª edição de uma das mais tradicionais competições do calendário nacional da modalidade. O Porto Alegre Country Club vai reunir alguns dos maiores destaques do esporte no Brasil. Entre eles, o número 1 do ranking brasileiro e campeão da última edição, o gaúcho Andrei Xavier Borges e a paulista Maria Namie Nonaca, vencedora do Aberto do Estado do Rio de Janeiro e atual número 1 do Brasil. As partidas serão disputadas na modalidade Stroke Play, com mais de 100 competidores disputando 54 buracos ao longo de três voltas na cancha do clube. O Campeonato Gaúcho de Pista de Terra chega a sua rodada dupla decisiva neste final de semana em Taquara. Divididas entre o sábado e o domingo, as provas serão disputadas em seis baterias para a Turismo 1600 e quatro para o Kart Cross. Na categoria Turismo 1600, a liderança é de Roberto Walter, com 145 pontos. Na B, Thomas Bernardi está na frente, com 151. No Kart Cross, Antônio Rambor é o líder da categoria A, com 70 pontos. E com 102, Luiz Fernando Vargas é o primeiro na B. Copa Erechim de Tênis. Com as disputas finais marcadas para este domingo, no Piscina Clube de Erechim, a terceira edição do torneio reúne, desde a última sexta-feira, os melhores tenistas gaúchos e catarinenses nas classes sênior e infanto-juvenil. Válido como grupo 3 pelo ranking estadual da Federação Gaúcha de Tênis, a Copa Erechim é a primeira competição oficial da modalidade realizada nos últimos 15 anos no município. Com promoção da Federação Gaúcha de Tênis, a Copa Erechim distribuirá R$ 8 mil em prêmios. E a gente segue falando de tênis. A partir desta segunda-feira até o próximo sábado em Porto Alegre, a Associação Leopoldino Juvenil será a sede da 35ª edição da tradicional competição de tênis categoria sênior, a Copa Ioniborba Dias. E é um assunto que a gente vai tratar agora com o organizador do torneio, Enio Moreira, um dos grandes incentivadores do tênis gaúcho e nacional e com muitos anos de dedicação e experiência. Boa tarde, Enio. Muito obrigado pela gentileza e atenção com a gente aqui no TVE Esportes. Boa tarde. É um prazer estar conversando com vocês aí no TVE Esportes. Maravilha. Bom, é a edição de número 35, sem dúvida aí, muita história, muita tradição e com certeza, como eu comecei, muita história para contar, né? O que dá para dizer desse torneio, torneio sênior, que é o maior do Brasil e talvez um dos maiores do mundo? Sem dúvida. É o maior do Brasil, é o que mais pontuação marca no ranking mundial da Federação Internacional. São 35 anos ininterruptos que a gente vem realizando esse torneio. Só tivemos, claro, o ano passado, que não se aconteceu, mas por força da pandemia, que nenhuma competição aconteceu no mundo todo dessa categoria de sênior e veteranos. A tradição está aqui, os melhores jogadores do tênis brasileiro, Thomas Koff, Armando Corneiro, e os principais jogadores do mundo também, das categorias de 35 anos a 90, já participaram desse torneio. Enfim, tivemos aí ex-grandes profissionais do tênis sul-americano, argentino, chileno, boliviano. Nessa edição mesmo, nós vamos ter novamente a participação de Ramiro Benavides, que foi um jogador que muitos anos jogou pela Bolívia, Copa Davis da Bolívia. Já tivemos vários Jaime Filhol, Jaime Pinto Bravo, do Chile, Cano, da Argentina. Então, são vários jogadores que não são da atual geração. São uma geração que hoje são jogadores que estão com 70, 75, 65, 80. Durante 11 anos seguidos, nós tivemos a participação de um jogador que foi Copa Davis dos Estados Unidos, que se chamou John Paulis, que até 2019, que foi a última edição, jogava na categoria 85 mais. E tivemos a triste notícia que ele faleceu há poucos meses atrás. Então, ele não vai estar presente pelo 12º ano na nossa competição aqui em Porto Alegre. Muito bem. São mais de 200 atletas confirmados, é isso? E conta pra gente como é que está dividido, como é que está organizado. São atletas, como tu disseste aí, né, vários atletas com idades superiores a 70, 80 anos, de 30 a mais de, quase chegando aos 90 anos, né, como que está o organizado? Não, eles são divididos em categorias, né, elas, as categorias são de 5 em 5 anos, começando nos 30, masculino e feminino, simples e dupla. Então, tem jogadores que jogam 30, são de 30 a 34, depois tem os de 35 a 39 e assim vai. De 5 em 5 anos até a última categoria, que é o 90 a mais. E a questão em relação aos cuidados sanitários, seguranças sanitárias, como é que vai acontecer nesse evento? Não, todos os participantes e o público em geral, porque o torneio é aberto ao público, né, não é só para associados do clube, vão ter que, principalmente os participantes, vão ter que mostrar a comprovação das vacinas, vai ser seguido o protocolo determinado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Enio Moreira, um dos organizadores, um dos grandes incentivadores do Tênis Gaúcho Nacional, organizadora da Copa Ione Borba Dias, 35ª edição tradicional, torneio de tênis. Muito obrigado pela gentileza e atenção com a gente aqui no TVA Esportes, grande abraço, bom torneio. Eu que agradeço a oportunidade e aproveitar a audiência do programa para convidar o público porto-alegrense, gaúcho, que a partir de segunda-feira, 9 da manhã, Associação Leopoldino de Venil, sede Marquês do Herval, até o sábado, dia 6, vamos ter vários jogos de ótimo nível técnico ali. É a oportunidade para quem gosta de tênis ir lá e assistir. Muito bem, valeu, obrigado. Obrigado, um abraço. Futebol. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Juventude joga a vida contra o Bahia logo mais às 7h15 da noite, no Alfredo Jacone. Há duas rodadas na zona de rebaixamento, a equipe cachense vem de um empate sem gols em casa contra o Ceará sábado passado. O Alvo e Verde tem 29 pontos. Três pontos e dois jogos a mais que o Grêmio, que completará 26 jogos no Z4, neste domingo, 4 da tarde, diante do vice-líder Palmeiras. Derrotado por 2 a 0 pelo Atlético na última segunda, o tricolor encaminhou um carimbo no passaporte para a segundona, de onde pode começar a fugir com uma vitória sobre os paulistas e a derrota do Juventude nesta rodada. Na próxima quarta-feira, 9 da noite, o desafio é ainda maior. Pega o virtual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Também neste domingo, a partir das 6h15 da tarde, o Internacional tem compromisso com o São Paulo, no Morumbi. Sexto colocado depois de dois empates seguidos no Beira-Rio, o último um 2x2 com o Corinthians, o Colorado precisa somar três pontos nesta rodada para se reaproximar do grupo de cima da tabela. O Inter tem 41 pontos. Brasileirão, segunda divisão. De malas prontas para o andar de baixo, a Série C, o Brasil de Pelotas recebe na próxima terça-feira o Havaí, equipe catarinense que postula uma das vagas para a Série A no ano que vem. Lanterna da competição, o Chavante venceu o Náutico no Bento Freitas na última quinta-feira, mas segue na lanterna. Na Série C, quem parece estar guardando a vaga do Brasil de Pelotas é o Ipiranga, o último colocado no grupo B das quartas de final da terceirona com apenas dois pontos. A representação de Erestim é obrigada a vencer o novo Orizontino em casa, logo mais sete da noite, e torcer por resultados paralelos para sonhar com o andar de cima. Campeonato Brasileiro Sub-20, definidos os playoffs por uma vaga às finais da competição. O Inter tem duelo marcado com o Atlético Mineiro neste domingo, quatro da tarde, no estádio Beira Rio. Os juvenis colorados garantiram vaga às semifinais domingo passado e empate em 3x3 com o Palmeiras em São Paulo. O jogo da volta é no domingo, dia 7, 11 da manhã, em Minas Gerais. Brasileirão de Esperantes 2021. O Grêmio venceu o Ceará na Arena por 4x1 e levantou a taça da competição pela primeira vez na última quarta-feira. A derrota no jogo de ida obrigou o tricolor a vencer o campeão de 2020 e tentar a sorte nos pênaltis. Mas em noite inspirada, Bitello, Jonathan Varela, Elias Alves e Pedro Lucas garantiram a vitória e o título inédito. A equipe gaúcha disputou 18 jogos com 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, marcando 42 vezes e sofrendo 15 gols. Elias Manuel foi o artilheiro da competição com 12 gols. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. Mais esporte aqui na TVA, você acompanha daqui a pouco, 4 da tarde, com Campinense da Paraíba versus Atlético do Ceará. Jogo válido pela Série D do Brasileirão, direto de Campina Grande. No domingo, 11 da manhã, tem Liga Nacional de Futsal. Cascavel do Paraná recebe o Tubarão de Santa Catarina. Logo depois, 4 da tarde, mais futebol Série D, com o clássico Potiguar, ABC e Aparecidense, ao vivo de Natal. Nós nos despedimos com imagens do trecho 3 da Orla do Guaíba, espaço com quadras esportivas e o maior complexo de pistas de skate da América Latina, inaugurado no último sábado. A gente volta no próximo sábado então, sempre ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto